Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o Blooms Card Storm, porém agora oficialmente lançado, tá? E temos uma coisa legal aqui que eu já vou até mostrar pra vocês, deixa eu dar o play pra carregar. Temos aqui agora, a gente tem realmente assim, funcionalmente aqui ó, a nossa parte das cartas que a gente tem, pipipipopopó. Como eles falaram, a gente não ia trazer nada do Beto, então eu tô sem nada pra poder craftar a cartinha. Eita, eu cliquei ali, já foi pra Store, é que eu vou acabar mostrando, né? E aí eu tenho esse pouquinho de dinheiro em Macaco que a gente vai ganhando jogando, tá? E upando o personagem também. Então dá pra liberar tudo, tá? Não precisa se preocupar. Vai ser, eu acho, que o mesmo esquema de outros jogos famosos aí de carta, vou dar o exemplo de Hirstone, que eu acho que é o que eu mais joguei. Marvel Snap eu acho que também deve entrar, o do LOL lá, o Lore também entraria nesse caso, que é... Se você continuamente jogar, provavelmente você vai conseguir ficar tendo as cartinhas. Mas pra você acelerar o processo, se você parou de um tempo de jogar e voltar, você vai precisar gastar muito provavelmente pra ter as cartinhas. Principalmente se você quiser ter todos os decks que tem no meta, né? Se você for ter um deckzinho só no meta, aí também não precisa se preocupar disso. Esse é o padrão de jogos de carta gratuito, infelizmente. Mas ó, vou clicar aqui inclusive, lembra quem viu o beta, a gente tinha o Quincy Gwendoly, e depois no segundo beta, que foi antes desse lançamento, a gente tinha o Obin também. Porém agora com o lançamento, temos aqui ó, Amélia Terenzin, uma nova mamaquinha, guys. Exclusiva, por enquanto, exclusiva do Blooms Cardstorm. Pode ser que no futuro venha em outros locais aí. E aí temos a habilidade dela aqui ó, ela tem que dar proteção pra um balão dela. Um outro que faz sua próxima carta de poder, que é aquelas cartas roxas, né? Que é por exemplo, recupera a vida do herói, faz um balão ganhar mais vida. Essas coisas, você gasta, vai custar 4 a menos. E temos aqui o 18 ó, que ela precisa de 18 de Bluntone e tira um macaquinho de jogo. Normalmente você vai usar isso do inimigo, né? E aí você tira um macaquinho do inimigo. Ela parece ser muito nesse quesito de deixar os balões dela fortes e tirar, como pode ver, os macaquinhos. Então acho que o deck dela vai ser menos macacos e mais poderes, alguma fórmula. Alguns balões, principalmente, que pode tirar valor entre os balões e também gerar Buntone. Não sei. Mas tá aí. O Obin, aquele que a gente já testou. Ó, ele ficou um pouquinho mais barato as coisas dele. O Wolf tá indo a cinquinho, né? Que gera como se fosse um dardinho. Mas tá bom. Então, guys, vamos lá. Eu vou jogar, inclusive, contra a Amélia. Eu vou aqui no modo Adventure, tá? Ó, temos o modo Duel, né? Uma arena ainda, que é você duelar PVP com outro jogador. Tenho aqui Criar e o Join, que seria o... Eu até fiz com o Buzz, que ele tava em live agora há pouco, inclusive. Agora há pouco é que vocês tão vendo isso, mas foi no dia anterior daí, né? Mas é pra jogar com o seu amigo, tá? Já tá funcionando. Você clica aqui no Create, escolhe o deck, ó. Dá OK. Vai aparecer aqui o código que você manda pro seu amigo. Aí ele pega esse código aqui. No Join ele entra. Aí vai aparecer pra ele escolher o deck dele também. E vocês jogam. Mas vamos aqui no Adventure. Temos aqui o da Amélia. E aqui temos a parte ruim, ó. Temos um prólogo, que seria tipo demo. E temos aqui realmente a aventura. Que está pago. Aqui tem tudo conjunto, ó. Isso é 15 dólares. Cara, deixa eu até olhar. Que o que vem, ó. Vem aqui duas... Ah, aqui vem cartinhas, ó. Vem essas cartinhas. Vem a heroína. Vem a aventura. Vem slots de deck. Então você tem slots limitados de deck. Isso aqui libera um pouco mais. E também dois avatares aqui. Um avatar de perfil. E um avatarzinho que seria o verso da carta. Pô, o versinho bonito, tá? Mano, será que eles vão um dia trazer ela pro Bluestar D6? Eu espero que sim. Eu vou acabar trazendo, sim, alguma gameplay com ela futuramente, tá? Mas eu tenho que liberar ainda. Então vamos de play aqui. Vamos encontrar ela. Ela começa aqui, ó. Com dois benefícios. Ou seja, ela começa com 50 a mais de escudo por esse daqui. E também que os meus macacos vai demorar um turno a mais pra ter a munição deles de volta. Vamos torcer aqui pra dar bom, tá? Eu vou com esse deckzinho que eu montei. Ele tá quase a mesma coisa do deck inicial do Quincy. Eu mudei uma cartinha ou outra. Se vocês quiserem, depois eu posso passar a lista também. Tá. Um alquimiado não dá nem pra banir o mapa. Vai ser nesse aqui mesmo. Vamos lá, Amélia. Não me spank, por favor. Tá. Eu vou tirar de recuperar a vida do herói. Não quero. Green Bloom. Acho que eu posso manter. Eu queria... Uma forma de chegar ao meu Sage Bluntone rápido, tá ligado? Então eu vou pegar isso daqui. Roda de novo. Beleza. Mudou quase nada. E por que que eu quero chegar no Sage Bluntone? Pra toda vez que ela jogar algum balão, eu já der 10 de dano. Acho que o áudio do jogo tá um pouco alto. É, a minha mão tá alto. Melhor do que ficar baixo. Tá. Eu aqui... Eu acho que eu não preciso jogar agora, né? Porque só vai dar dois. Acho que eu espero o próximo turno e eu já faço seis deles tudo junto. Holy moly. Isso daqui vai ganhando vida. Será que ela joga um outro balão no próximo turno? Eu vou torcer que sim. Porque aí eu posso usar o... Esse card aqui, ó. Que dá 152 balões. Aí já mata esse daí, ó. E mata esse próximo que ela jogou. É isso que eu vou fazer então, mano. Beleza. Essa carta aqui vai limpar os dois balões. Ela usou... Cara, isso daqui é uma carta só? Eu acho que é, mano. Então ela vai ter... Eu acho que ela usou duas cartas. Eu vou lidar com uma, ó. Com dois de ouro. E esses balões dela custa três. Aqui a gente já começa a pegar um pouco de vantagem. É isso que a gente precisa fazer. Aqui a gente vai dar 280 de dano nela. O que é muito, muito bom. Eu não preciso jogar mais nada, tá? O dinheiro... Você não perde o dinheiro por passar turno. Diferente de outros jogos de cartas que você... Você não consegue guardar a mana. Tipo o lore. Você pode guardar até três de mana que você usaria pra magias. Ou o Hearthstone. Se você não gastar a mana. Ela só vai regenerar pro próximo. Então você vai perder aquela mana. Jogos igual o Magic. Você tapou a mana. Passou de face. Você perde aquela mana normalmente. Aqui não. O seu ourinho guarda. E isso pode ser bom. Porque você pode guardar pra fazer jogadas melhores. E isso, inclusive, acontece por quê? Eles adicionaram o templo solar no jogo. E ele custa 18 de ouro. Se eu não me engano. É muito caro, velho. Tá. Aqui vamos do quê? Quero fazer os dois macaquinhos. Então... Eu vou fazer um triple shot aqui. Lançar no Moab. Porque aí eu acerto o balão amarelo aqui. E aí... O atirador... Eu acho que eu vou no balão amarelo mesmo, né? Vou no balão amarelo aqui mesmo. Por mais que esse Moab me dá medo. Ele já tá até ferradinho já. Aparece até na arte, pô. A arte mudou? A arte dele já é meio zoada assim. Eu não lembro. Eu acho que ele era bonitão na arte dele. Mas, ó. Ele ficou ferido na arte e também tá ferido. Eu quero reparar isso agora. Dios mio. Tá. Ela tem 170. Aqui ela toma 120. Ela vai pra 150. Compliqueadsons. Nossa. Aqui a gente vai tomar muito dano, mano. Vou ter que guardar pro super macaco 100%, né? Pergunta é... Compensa eu usar esse arrow shot? Não. Agora não, né? Aqui eu acho que é passar, guys. Aqui eu acho que é passar. Ver o que vai acontecer. Dependendo do nosso próximo turno. Vai que vem um... Um balão rosa que dá 100 de dano no mesmo turno. E a gente pode dar fortificar. A gente mata ela. Pode acontecer isso também. Nossa, só isso. É sempre uma surpresa. 240 de dano. Tá complicado. Isso daqui tá com 240 sozinho, né, mano? É muita coisa, velho. Tá. De qualquer maneira eu vou usar o super macaco, né? O super macaco consegue dar 180, 270 de dano. Compensa a gente gastar esses 270 aqui? Eu acho que compensa dois aqui. E aí, aqui, a gente já metiga mais 90 de dano. Eu acho que é melhor aqui daí. Ou eu posso fazer aqui, não tomar esse dano agora e tentar ir pra uma jogada que eu ganho dela no próximo turno, talvez. Talvez seja o certo. Eu acho que é isso. Eu faço isso aqui, então. Vamos de taxinha, porque aí a taxinha defende 70 nesse amigão. Eu vou de balão verde aqui só pra colocar algo em jogo. Vambora. Vambora. Calma, jogo. Eu tô fazendo aqui o que eu tava pensando, cara. Eu tava pensando. Eu tô pra morrer, jogo. Eu tenho que pensar. Se eu não pensar, lascou-se o que era doce. Nossa, o bagulho que estuna a mamaca ainda, velho. Complicadinho, tá? Mano, o deck dela vai ser deckzinho mais de balão mesmo, né? Nossa, é forte. Tá, a gente tá com 430 de vida. Ela vai dar 665. Porque a gente dá 80, né? 80, mas dá 50, dá 130. Falta dano, jogo. Vamos comprar duas cartas e ver o que dá bom. Tá, a gente pode rilar em 100. Tá, eu vou dar 75 de dano aqui. Se eu rilar em 100, eu vou pra 530. Vai faltar a gente, pelo menos, sei lá, mais uns recentinho aí. Ali eu tiro mais 20. É, eu consigo sobreviver com o Bluntone que eu tenho. Consigo sobreviver com o Bluntone que eu tenho. Meio merda, mas consigo. Então vamos lá, vamos... Dá ali dano aqui. Dá ali mais um dano aqui. Aí, ó, eu me curo. Fico igual o dano dela, ou seja, eu estaria perdendo. Porém, eu taco esse dardinho aqui forte. E lanço no Moab também. É isso, né? Complicado, mano. Complicado. Duro que vai ter bastante dano na volta. Aí, 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 aí. Ah, você ainda jogou um cara que defende muito bem, velho, quando é jogado, ó. Ele ganha 2 munição extra. Então ele ataca 5 vezes esse turno. Dano 40 de dano cada um. Você tentinha que tá matando ela ainda, hein? Mas não vai ir agora, né? Ai, o que mais é essa que ela usou? Consigo ver aqui o histórico? O histórico tá meio merda ainda. Pera, como que eu perdi? Ela aumentou o dano de alguma coisa? Ou acelerou algum balão? Foi, né? Eu não reparei. Balão. Balão. Aqui a gente vai de novo. Améliazona. A gente vai te ganhar, fia. Como? Eu não sei. Eu ganhei uma vantagem no começo do jogo, que é aquele meu de dar 2 de 150 de dano. E eu não sei como que eu vou lidar com você ainda, velho. Tá, essa compra de cartas eu não sei se eu quero abrir mão. Vai, triple shot. Uh. Tá, vou manter essa mão. Vou manter essa mão aqui sem dúvida. Vai, você vai tacar um dardinho, alguma coisa assim, amigona? Tá, aqui eu vou passar de novo então. Ó, o balão rosa que eu queria tivesse vindo no último turno não veio, né, velho? Mas tudo bem. Pô, aqui eu acho que eu vou por um safezada de sniper dando um tirambaço aqui. E aí ele vai ficar atordoado depois. E aí ele ainda demora um monte pra recarregar por conta do debuff do mapa, tá ligado? E aqui eu passei. Eu quero tacar esses balões junto. Talvez eu devia ter tacado um agora pra ficar meio separado, né? Nossa, pior que é o maguinho vai ficando mais forte cada vez que passa, mano. É, aqui é um Fzada, velho. Acho que aqui já foi também. O segundo jogo nem começou e já foi, rapaziada. É isso que tá acontecendo, mano. Como pode? Eu não sei... Ai, meu Deus. 150 de dano em dois, vai? Vai, jogo, compra. Compra a não é humilde pra mim, hein? 150 de dano em dois, vai? Não, né? Você não quer, né, jogo? Pô, aqui eu vou partir pra ofensiva então, velho. Vamos com isso daqui. Pô, será que eu lanço 50 de dano em todo mundo? Não, né? Eu vou lançar isso daqui então. Aí eu vou lançar mais uma vez. Vamos de dois verdes, toma. Aqui vai ter um pouquinho de dano indo pra ela. Se ela não tiver um dano em área, ó. Tá indo 550. Ah, ela vai ter o boomerang que defende um monte, né? Mas assim, o que eu ia falar? Ela tem 550. Com o maguinho, ela quase morria. O maguinho era a única coisa que eu faria ela não morrer. Mas aqui ela me lasca, né, bicho? Porque ela me lasca forte. Nossa, ela deu proteção pro balão de novo, mano. Essa proteção me dá dano? Deixa eu ver. Não aparece, né? Porque ainda no outro turno só. Mas eu tenho que dar esse tirambaço aqui 100%. Pera aí, eu consigo matar ela aqui? Eu consigo ir pra 470. Nossa, vai faltar 30 de dano, velho. Que isso daqui era mais 150 de dano. Vai faltar 30 de dano. Tá, o que eu posso fazer então é fazer isso. Mais isso. E aí, será que eu lanço? Eu acho que eu lanço isso aqui de qualquer maneira, né? Eu faço a cerâmica pensando em ganhar no máximo em 2 turnos. Eu acho que eu vou pra versão da cerâmica, viu? Vamos pra versão da cerâmica. Vamos tentar colocar um clock. Porque se a gente enrolar muito aqui, a gente vai de comes, velho. É igual o último jogo. O último jogo a gente conseguiu enrolar. Só que a gente só tomou depois. Olha lá, ela já começou colocando um moabe. Esse moabe aqui a gente talvez tem que tentar ignorar, tá ligado? Infelizmente. Vamos ver, ela vai dar proteção pro moabe agora? Ah não, ela usou pra ficar mais barato, né? Mano, o que é isso que ela fez? Ah, foi esse feitiço, mano. Foi esse feitiço da última vez, né? Deve ter sido isso, velho. Que ela fez ela ganhar aquele turno. Eu nem consegui ler o feitiço, cara. Pelo menos na edição eu vou ler, né? Tá, isso aqui é em um turno. Acho que agora eu posso combar com o White Bloom. Então eu posso mandar o White Bloom. Vamos ver o que vai vir. Uma taxinha. Taxinha interessante. Ah, eu devia ter usado esse poder daqui antes, né? Pra dar esse danozinho aqui. Vacilei. Vacilei, velho. Vacilei. Tá, aqui ia passar, né? Aqui ia passar. Tá, ó. A gente vai tá mandando 310 pra ela. Só que ela não sabe que a gente tem mais 150 guardado. O problema é aqueles dois carinhas ali, ó. Um dá 45. O outro vai dar mais 80. Tá. A gente... Ela tem que negar mais 150 de dano nosso ainda. Eu acho que ela não consegue. Já gás. A gente vai ganhar dela. Segunda tentativa, hein? Caraca. Era pra ela... Assim. Eu acho que era pra ela ter ganhado na primeira, né? Mas eu não tava esperando que ia ser... Ser daquele... Agora o outro balão rosa vem. No jogo que eu precisei que ele tivesse fim dele, ele não veio. Muito covarde, velho. Então, vou lançar isso daqui. Ah, eu digo... Ó. Aqui é o certo era eu ter feito isso aqui. Vou lançar... Eu devia ter feito o de 9, tá? Até o de 9. Mas vamos lançar mais um aqui. Tô nem aí. Vamos dar um fortificado aqui. Eu tô fazendo two bag, meu. Não é two bag, né? Eu tô... Sendo um cuzão aqui com o bote. E toma. É nos 230. Eu não sei aí, covarde. E vambora. Ganhamos, guys. E em resumo, o joguinho é esse aqui. Eita. Até ontem. Desculpa. Mas em resumo, o joguinho é esse aqui, guys. E aí, ó. Além de você jogar... O principal do jogo, infelizmente, vai ser PVP, tá? E eu falo infelizmente por quê? Porque eu sei que tem pessoas que não são tão fãs de PVP. Eu mesmo não sou... Eu acredito que eu me encaixo nisso. Eu prefiro jogar o single player. Mas o principal do jogo vai ser, sim, o PVP. Aqui pro jogo, pra você fazer o progresso, além de você dar level up na sua conta, vai ter essas quests aqui também, ó. Como podem ver, jogar cinco militares. Aí você dá clan aqui. Você vai ganhar alguns pontinhos. Esses pontinhos servem pra você criar as cartinhas. E também ganhar um dinheirinho de macaco. E aí, além do diário, também tem as missões semanais. Eu achei a semanal um pouco pesada, tá? Pelo menos essa de dois mil de gold aqui. Se você não fizer um deck de fazenda, eu acho que dá uma pegada. Mas, é o modo de você prosseguir no jogo, tá? Além disso, seria os feats, que seria tipo conquista. Só que aí, eles são prêmios de coletar uma única vez. Tá bom? Então, obviamente, essas coisas vão incrementar mais e mais no jogo, conforme forem ter na atualização, eu acredito. Beleza, guys? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Blumzinho, Cardstorm lançou aí. Lembrando, provavelmente hoje, né? O dia que tá saindo esse vídeo aí, que seria no dia 29. Eu vou ver se eu faço uma live, aproveitar aí. Pra nós dar uma jogatinada. E amanhã, no dia 30, eu vou trazer um vídeo de um outro jogo. Que aí, se vocês puderem ver também, eu agradeço. Esse é um jogo brasileiro, inclusive, que é muito bom o joguelike. Mas não faz muito sentido eu continuar falando dele agora. Mas chama Vampire Hunters, caso vocês já queiram pesquisar. Mas é isso. Agora sim, tô saindo, né? Grande abraço pra vocês. Valeu, falou. Foi isso. Tchau.